Fala meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Souto Piste em Brasil. Estamos em Manaus, meus amigos, estamos em Manaus indo para Barcelos para fazer uma pescaria que faz um bom tempo que eu estou querendo ir, Barcos Tayassu, lá do meu amigo Guerreiro, tá bom? Estamos saindo agora aqui de Manaus, vamos de voo fretado para Barcelos, chegando lá eu mostro muito mais para vocês, tá bom? Vamos lá! Vamos lá! Fala comigo, a máquina de zarar, qual que é a expectativa, me fala? Minha expectativa é que o Felipe faça uma ótima pescaria e eu bebo bastante. Mentiroso! Ó, aproveitar aqui publicamente para agradecer o Totonho, ele que fez a ponte para eu estar aqui no Tayassu, agradecer o Guerreiro também, né, que foi parceiro, mas o Totonho, que já me conhece de tempo, falou para o Guerreiro, pode trazer o cara, que o cara é bom de cabeleira e bom de campar. Merece! Valeu, obrigado! Vamos lá! É isso aí, meus amigos! Chegamos em Barcelos, foi um voo muito tranquilo, graças a Deus. Chegamos com um pouquinho de chuva, parece que choveu bastante hoje de manhã aqui. Agora a gente vai se deslocar, né, com a van até o barco Tayassu e de lá começa a nossa pescaria. Vamos com a gente! E aí, galera, já estamos a bordo do barco Tayassu 3, onde vai ser a nossa casa para os próximos dias. Deixa eu mostrar para vocês aqui o camarote. Estamos aqui no camarote 7, ar-condicionado, beliche bom, largo, confortável. Olha aí o capricho do pessoal para receber a gente, bem bacana. Banheiro privativo aqui, ó. Banheiro de um espaço bom, tá? Tranquilo aí para quem é um pouquinho maior. Um bom banheiro. Então é isso aí, vai ser a nossa casa por alguns dias. O quarto é espaçoso, considerando os camarotes de barco, né, como são. Todos que eu já fui desse porte, esse aqui está muito bem elaborado, muito bom mesmo. Vai ser bem tranquilo passar os próximos dias aqui. Estamos aqui em Barcelos. Vocês podem ver aí. E aí, comandante? Tudo bem. Tudo certo? Tudo pronto? Isso aí. Vamos atrás dos bichos grandes. Valeu! E aí, comandante? E aí, comandante? Eeeh, peixão! Coisa linda, galera! Bom dia, meus amigos! Z90, Z110, Z110! Já começamos bem o dia, que peixe lindo na superfície! Estamos aqui nos barcos Tayaçu, curtindo uma pescaria maravilhosa aqui na Amazônia. Olha o boto ali, só de olho no meu peixe. Vamos tentar tirar ele aqui sem deixar o boto relar. Peixe bom, hein? Uma bonita ação. Olha aí, ó! Açu, meus amigos! Vem cá, rapá! Olha aí, galera! Que coloração mais linda desse peixe! Vocês podem ver aí na boca a Z110 da De Conto, tá bom? Isso que é também sensacional para essa pescaria na Amazônia. Vem cá, rapá! Não, assim! Calma! Calma! Nós só queremos te mostrar! Foi o boto embaixo? Não? Aí, galera! Coisa linda, hein? Vou pedir para o Pedrinho vir um pouco mais perto para mostrar para vocês. Olha aí, ó! Que peixe lindo! Aí, galera! E é assim que a gente começa mais uma pescaria aqui no canal Soltos Fichos em Brasil. Seja bem-vindo! Como eu falei, estamos em Barcelos, na Operação Tayassu. Vai, cara! Vamos lá! Traz demais! Acompanha esse vídeo e vamos pegar muito peixe grande! E bom, hein? Eeeh, peixão! Muito bom, galera! Começamos a pescaria aqui no Tomalinha, rapaz! Começamos aqui na pescaria no Tayassu, meus amigos! Que coisa maravilhosa! E toma linha, rapaz! Vem cá! Galera, que pancada linda na superfície! É para isso que a gente veio, né, Pedrinho? Pancada na superfície, meu! Ai, rapaz! Calma! Pegou por baixo, moçada! Ele está bem forte! Mas já vai se entregar, não é um peixe grande! Mas que pancada bonita aí para vocês! Meu amigo! Começamos bem! Hoje, na verdade, a gente chegou de manhã, pousou às 11 horas aqui em Barcelos, embarcamos no Tayassu, e já estamos pescando aí, ó, na primeira tarde, para esticar as linhas, para deixar o equipamento todo equipado, que a semana tende a ser muito boa! E começamos aí com um belo açuzinho! Nós estamos iniciando a época da cheia, né, pessoal? Daqui para frente aí, tem mais alguns meses de pescaria, mas já vai começar a encher! E o peixe já está de casal e filhoteira! Por isso que brigou muito! Não é um peixe grande, mas como pegou por fora, brigou mais do que o planejado para o teu tamanho, hein, cara? E aí, ó, isca solta! É isso aí, ó! Começamos a pescaria nessa tarde de brincadeira aí! Olha que bonitinho esse açúcar! Bom demais, pessoal! Vamos lá! Atrás de mais! E aí, garoto! E aí, meu amigo! Mais um, galera! Mesmo tamanho do outro! Não é um peixe grande! Provavelmente a fêmea! Vamos ficar de olho aí! Opa! Pode ser que o macho passe do lado dela aí! Vem cá! Coisa boa, hein, pessoal! Isso aqui é a Amazônia! Olha aí, ó! Dá show! Nesse pôr do sol lindo aqui na Amazônia! Olha aí, ó! Pacaçu! Vem cá! Galera, só sugou a isca! Quer ver? Nós tivemos uma ação de um peixe muito bonito! Bateu forte! Esse aqui só sugou! Mas esse pegou na boca! Por isso que não brigou tanto! Aquele outro acabou assustando a gente! Vem cá! Aí, galera! Mais um! Calma! Mais um! Mais um na Sará-Sará! Olha aí, ó! Calma, rapá! Rapá não, né? Que tem cara de ser a fêmea essa aqui! É a fêmea, né? Então, menina! Vamos já tirar ela aqui, pessoal! Já vamos fazer a soltura dela! É isso aí, pessoal! Isso é a Amazônia! Se você quiser conhecer esse paraíso, eu sempre falo pra vocês, entrem em contato comigo! Estamos na Operação Tayassu, que é o grande parceiro agora do Soulfish em Brasil aqui em Barcelos! Teremos grupos para o ano que vem, mas se vocês quiserem vir em outras datas também, é só falar com o Guerreiro, que ele organiza tudo pra vocês! É ou não é, Pedrinho? É com nós, então! Valeu! Vamos lá! Bom dia, bom dia, galera! Bora pescar? Vai! Boa pesca, galera! Bora! A carreta na cima! Vamos, garotinho! Bom dia, Tayassu! Peixinho pequeno, galera, mas na hélice, todo peixe na hélice é bonito! Aí, garoto! Um açuzinho pequeno! Mas na hélice é bonito demais! Aí tu me diz, né? Como é que pode um peixe desse tamanho cravar numa hélice de 14 centímetros? Vem cá, garotinho! Pegou por fora, galera! É bem comum na hélice, o peixe vem pra arrebentar e às vezes acaba errando, ainda mais esse peixe que é pequeno, tem a boca pequena, acabou pegando por fora, dá trabalho! Olha aí, ó! Vem cá, garoto! Pacaçu! Vem cá! Bom demais começar o dia pegando um peixinho na hélice, já pra animar! Esse aqui não vai querer abrir a boca pra gente não, hein? Vamos ver! Car, garoto! Abre a boca! Boa! Olha aí, pessoal! Pequenininho! Mais brabo, viu? Olha, roquet! Pendurada nele aí! Errou feio, hein, bebê? Você tá ruim de mira! Normal, pessoal! Na hélice acontece isso mesmo! Já vamos soltar ele aqui, só vou tirar uma foto e a gente já manda ele pra vida! Valeu! Vai, garotinho! Bora! É, Pedrinho! Tu cantou a pedra, Pedrinho? Aí tá bom, Pedrinho, não precisa tirar mais. Linda pancada, meus amigos! Galera, peixe na hélice é outro nível, é outra felicidade, é muita emoção, porque independente do tamanho, é sempre uma pancada violenta, cara! Que coisa linda! Não é um peixe grande, mas a pancada foi linda! Mas é o nosso maior aí do dia, o peixe tá difícil de subir, e olha que engraçado, a gente deve estar o quê? Meio dia e meia, agora quase uma hora, e eu falei pro Pedrinho, a gente veio batendo toda essa margem aqui, eu falei, Pedrinho, acho que vamos caçar um canto, aí o Pedrinho falou, não, vamos bater ali, mas foi arremessar, é, parece karma, né? É falar pra parar, o peixe bate, aí agora a gente fica mais três horas aqui, batendo sem almoçar, beleza! O peixinho aí, não muito grande, mas a pancada foi bonita pra vocês, nós vamos tirar ele aqui, vamos bater uma foto desse peixe, e a gente já volta. É isso aí pessoal, vou já tirar aqui, estou utilizando hoje, a isca Rocket 140, da Lucky, essa hélice ficou muito, muito boa, realmente, e essa hélice, ela tem dois diferenciais, tá? O primeiro diferencial, vamos soltar o peixe aqui, não tem nenhum boto perto aqui, olha lá meu garoto, dois diferenciais, tá pessoal? Primeiro, é essa quilha, que ela tem na parte de baixo, que faz com que a isca rode menos, é muito comum a isca de hélice rodar, e a segunda, é que ela tem um sistema de peso, quando você arremessa, ela desloca o peso pro fundo da isca, fazendo com que você consiga arremessos maiores, tá? Então, Rocket do Nelson Nakamura, beleza? Vamos lá, atrás de mais! Aí eu quero ver, Pedrinho, se tu é bom no teçado, agora, deixa eu descer, agora eu quero ver, se esse homem é bom no teçado, pelo tamanho do teçado, o oponente é grande, hein? menino, agora que eu quero ver, cadê a motosserra, meu menino? é, esse teçado agora vai trabalhar, tal da varação de lago, meus amigos, aí não tem preguiça, aí galera, isso é uma condição muito comum, que é feito aqui, são as varações de lago, então, então, tamo indo aí, na, na cola, do Pedrinho, se Deus quiser, vamos acertar uns peixe bons aí dentro, vamos lá, Boa galera, que pancada, meus amigos, nossa senhora, o Pedrinho avistou esse peixe aí, moçada, uuuh, a suzão galera, não parecia tão grande galera, não tinha brigado ainda, confesso para vocês, que eu estava achando, que era bem menor, baita suzão, ele não está correndo galera, ele está só pesando, vamos trazer com tranquilidade, aí para a gente tirar esse peixe, Beleza, aí a dica do Pedrinho pessoal, é importante, quis dizer que quando o peixe vir para cima, ele vai pular, parece que está charutado, por isso que ele tende a pular bastante, então quando ele for pular, a gente abaixa a vara, para não ter problema, engraçado que ele não está brigando, vamos ver se daqui a pouco ele, ele briga, peixe bom moçada, é peixe bom, aí ó, abri um pouquinho para ele aqui, deixar ele cansar, toma linha garoto, aí, calma bebê, rapaz, isso aí Pedrinho, achamos nosso primeiro peixe aí da pescaria, peixe bom, é um baita de um açu galera, um açu bonito, na superfície é mais gostoso, né, estamos aqui no barco Tayassu, pescando em Barcelos, estamos pescando, nossa, peixe bom, peixe bom, Pedrinho, vamos garantir no Passaguá, ver se você consegue, o Pedrinho está me ajudando a gravar aí pessoal, então, a função dele não é essa, mas, ele está me ajudando, graças a Deus saiu um peixão, nossa, peixão mesmo galera, peixão mesmo, e está dentro do pulsar meus amigos, ah garoto, boa Pedrinho, finalmente saiu nosso, depois de muito esforço, mas aí graças a Deus, saiu, top, quando a gente entrou aqui nesse lago, o Pedrinho viu esse peixe, e aí a gente foi monitorando, quando ele deu as caras ali, o Pedrinho já falou, joga em cima que ele está ali, e show de bola, vamos lá, vamos registrar ele aqui, aham, mas, ô caralho, peixão, peixão de verdade mano, 78, caraca, ô Pedrinho, parei que não ia, não, isso eu tenho certeza, só era uma questão de tempo, trabalhando direitinho, a hora o outro ia sair, por isso que ele não brigou, olha como é que ficou a isca, ele não conseguiu brigar, é isso aí pessoal, peixaço tá, peixe emocionante, aí ó, marreta, peixão lindo tá, na Sará Sará 120, calma cara, a gente já vai te soltar, olha aí ó, que nave meus amigos, que nave, isso aqui é Tayassu pessoal, se você quiser vir para o Tayassu, você vai falar comigo, nós vamos vir atrás, desse peixão aqui, galera, agora o momento, que todos esperam, eu também, esse peixe realmente é grande, impressiona pelo, porte dele, vamos ver quanto deu, com certeza acima de 75, 76 é garantido, mas, nós estamos à expectativa, que ele possa bater 80, vamos ver, vamos lá, aí ó, pouquinho fechada, é galera, peixaço, deixa eu esticar bem a régua aqui ó, aí ó, aí garoto, quase hein, 78 pessoal, que máquina, olha só a largura desse peixe, a altura dele, o porte, é um peixe que impressiona muito, pelo tamanho, a gente até achou que podia bater 80, justamente por isso, emocionante aí ó, peixão, que cheiro bom, tamanho da boca desse peixe galera, peixe pesado tá, beirando aí seus 8 quilos, vamos soltar ele aqui ó, esse é o motivo, pessoal, a gente vir todo ano para a Amazônia, a gente vir todo ano, trazer vocês também, para que vocês tenham emoção, de pegar um peixe desse, peixaço, coloração, olha só, combinação perfeita, tudo perfeito, esse peixe, um peixe saudável, a gente vai soltar ele aqui agora, aí ó garoto, quando você quiser, é o macho né, é o macho, vai lá cara, vai lá bebê, vai lá bebê, foi embora, pessoal, feliz demais, não está fácil tá, mas quando a gente acerta um peixe desse, vale a pena, todo o período que a gente está batendo isca, para conseguir, achar esse peixe, mérito do Pedrinho, esse peixe foi todo dele, ele viu o peixe, eu só fiz o mais fácil, que é arremessar, pelo porte do peixe, a gente até deu sorte, que ele botou a isca atravessada, ele não conseguiu brigar muito, porque esse aqui é um peixe pessoal, quando pega, é, no canto, é um peixe que briga muito, e, é até fácil de perder, beleza, vamos lá, vamos atrás de mais, que papai do céu aí, traga mais um, desse grande para nós, valeu, vamos lá, porra, como é que pode, né Pedrinho, pedrinho, falei que nós ia chegar nele, sai, aí garoto, tá bom Pedrinho, aí galera, peixe pesado, peixe bom, pessoal, olha que interessante, peixe bateu, o Pedrinho, a primeira coisa que ele faz, é tirar o barco, da estrutura, para o peixe não achar um pau, depois que livrou, aí fica tranquilo, dá para deixar o peixe brigar, não, é um peixe tão grande, ele não conseguiu tomar linha, está bem travado aqui, justamente para não deixar ele para o pau, fica garoto, a ação foi linda, hein, aí, soltou, brincadeira, não, ah, aí, aí garoto, que coisa linda, Pedrinho, eu espero que tenha saído na câmera aqui, a dica que tu deu, e aí rapaz, toma linha, peixe bom galera, coisa linda essa pancada, o lugar que tem peixe grande, vem cá rapaz, o Pedrinho falou, joga beirando o pau, mas não deu outra, mostra tua cara rapaz, peixão galera, peixão, peixe bom de novo, oh meu Deus do céu, quer sentir essa emoção meu amigo, vem aqui para o Tayaçu comigo ano que vem, vamos montar um grupo massa, nossa senhora, e aí garoto, vai cansar não, peixe muito forte galera, estou utilizando aqui a vara Xotokan, 20 libras, a vara que eu gosto muito para essa pescaria, está cansando bebezão, peixe bom moçada, 75 alto, 78, peixe maceta mesmo, é, por aí, e toma linha, tranquilo, não vi nada de estrutura embaixo aqui, olha que lindo, prancha para a gente mostrar você, oh garotão, é, vai dar uns 75, pelo que, deu para ver aqui, olha aí, olha aí, Pedrinho, Pedrinho, agora vamos fazer certo, deixa eu pegar a câmera, mostrar o Pedrinho aí, Pedrinho, parabéns pela dica, o Pedrinho cantou a pedra, a gente tinha visto alguns peixes ali, mas eu não tinha visto esse grande aí não, o Pedrinho falou, joga do lado do palco que ele está lá, sapatada meus amigos, vamos que vamos, já voltamos, peixão garoto, galera, que dia, que dia meus amigos, muito peixe bom cara, que sensacional, uma pescaria dessa, na superfície, peixão demais, que coisa linda, isso Pedrinho, vem mais perto de mim aqui, olha só, cada tomada de linha, eu senti que soltou, uma garoté da boca dele agora, que pancada, coisa linda, não é tão grande galera, mas a pancada e a corrida, foram sensacionais, olha a coloração desse peixe, caramba, parecia maior moça, confesso para vocês, que me enganou, pegou por baixo, olha, a briga é diferente, olha o outro aí perto, pegou, está aí mesmo, está ali, olha aí, olha aí, esse deu susto na gente, a pancadaça na superfície, pegou por fora, acabou que brigou, muito mais do que deveria, mas é um peixe bom, e principalmente, olha a beleza desse peixe, olha a coloração dele, vai garoto, quando você quiser, isso aí galera, mudou da água para o vinho, o início da semana foi difícil, ontem já foi um dia muito bom, saíram dois peixes muito grandes, e hoje quantidade, já pegamos aí, 3, 4 peixes acima de 70, muito boa pescaria, vamos lá, traz demais, se você está pensando em ir para a Amazônia, e está com dúvida, de qual material trazer, acompanha esse vídeo, que eu vou mostrar, três conjuntos que eu uso aqui, para fazer essa pescaria, primeiro conjunto, estou utilizando aqui, a vara Shotokan, de 20 libras, 5,8 pés, uma vara que arremessa, até 18 gramas, é o ideal para você utilizar, com iscas de superfície, em conjunto com ela, estou utilizando a carretilha Yoshi, com velocidade 7,2 para 1, e 12 enrolamentos, aqui a linha, é a linha Hatch, de 8 fios X8, e o líder Conan, de 60 libras, a linha é 0,34 milímetros, um segundo conjunto, para você utilizar aqui na Amazônia, vara Saitama, de 25 libras, 6 pés, essa aqui eu utilizo, para pescarias de hélice, uma vara que arremessa, até 36 gramas, muito parruda, para você fazer, essa pescaria, em conjunto com ela, estou utilizando, a carretilha Atama SW, é uma carretilha, que devido a sua manivela, um pouco mais longa, facilita o trabalho, de iscas rápidas, como a isca de hélice, recolhimento 7,2 para 1, e também, no caso aqui, 8 rolamentos, estou utilizando aqui, a linha X4, Ion Braid, da Daisen também, e o líder Conan, também, de 50 libras, 0,68. e por último, esse conjunto aqui, é o conjunto da vara Midori, de 17 libras, 6,3 pés, a vara que também, arremessa até 18 gramas, que eu utilizo, para pescaria de gig, tá bom? Em conjunto com ela, estou utilizando, a carretilha Yoshi, também, que eu apresentei, no outro conjunto. Oh, A suzão Essa vai ficar inacreditável Sai, 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 sai Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom A suzão, galera Coisa linda Rapaz, ai, tirado em rosco E o peixe bater Ei, a suzão Nossa, peixe lindo, galera Nossa senhora Caraca, velho Aí tá bom, aí tá bom, aí tá bom E a suzão Vem cá, garoto E peixão Tomou muita linha, galera Você tá doido Galera, ele não pulou ainda Tá bem do ladinho Tô vendo ele, olha só Decidiu correr de novo Peixão, galera Peixão Vem Tomando muita linha, galera Quando ele decide correr É dele, hein Aí, garoto Peraí, vamos ver como é que tá Mas vem vindo aqui Pode vir aqui Já vem gravando Aí, garoto Tá cansando, né 70 alto, galera Peixão, galera Peixão Vem cá, garoto Ei, garoto Tu não cansa, não? Oh, a suzão E foi de novo E foi de novo É isso aí, pessoal Quando ele corre Tem que deixar Aquela hora foi pra pauleira O Pedrinho De forma muito esperta Como tem experiência Já tirou com elétrico Me ajudou bastante Mas o peixe tava tomando linha Nessa hora, pessoal Não pode pôr o dedo no carretel Se você forçar É aí que estoura, tá? Então tem que ter paciência Se for pro pau Peixão, hein Se for pro pau Quem tira é o guia, tá? Fiquem tranquilos Vamos lá Cara, se peixe brinca O que o outro não brigou Esse tá brigando, né, Pedrinho? Meu Deus do céu Pegou bem no canivete, galera Ele fica com muita força Olha só, cara Fricção tá bem regulada, pessoal Então a gente não tem que ficar mexendo Nossa, tá só Vai ter que ir no passaguá mesmo Tá só na birola Agora ele vem Agora ele vem Agora ele vai pranchar Agora ele vai pranchar, garotão Ah, Pedrinho Uhul Galera, que peixe E olha o que aconteceu Eu tirei a linha da galhada Quando caiu Eu até brinquei Imagina pegar, né? Pensei comigo E pegou Boa, Pedrinho Top, garoto Olha só que peixe lindo Um dia abençoado Tá bem batalhado, tá, pessoal? A gente tá pegando Um pouco de água E dificulta bastante a pescaria Mas batalhando aí Com a experiência do Pedrinho Trazendo em pontos Muito bons Isso faz muita diferença Na operação E o Tayassu Tem guias Renomados na região Isso faz toda a diferença Pra gente achar o peixe Pedrinho não desistiu Em momento algum E nem eu, né, Pedrinho? Verdade E aí a gente consegue Ter o prazer De brigar com o peixe Desse brigou muito, tá? 76 aí Brigou demais Então aproveitar Mandar ele pra vida Deixar esse machão aqui Continuar Procriando aí, ó Vai lá, garoto É isso aí, pessoal Barcos Tayassu Se você quiser pescar aqui Você pode falar comigo Ou falar com o guerreiro Com a equipe do Tayassu A gente vai arrumar uma data pra vocês Ano que vem Estarei aqui novamente E espero que você esteja comigo Tá bom? Se precisar de informações Fala comigo Nós vamos pegar esses bichão aí juntos Valeu! Aí! Que cena linda, meus amigos! Na chamadinha! Galera, esse peixe passou por baixo Foi só da chamadinha Olha o pacão aí, ó Saiu um paca, hein? Tava saindo só a su Calma, cara Que cena, não? Rapaz Ô, garoto Vem cá Pode deixar Pode deixar Que isso aqui Eu tiro aqui Aí, ó Z110 Tá só na beira Olhinha Toma linha, bruto Caraca Esse eu vi Meu Deus Papai do céu Toma linha Eeeh, marroto Rapaziada Que porrada Na hélice Meus amigos Galera, eu vi Esse peixe embaixo Da isca Eu dei mais uma cutucada Ele deu com tudo E tá só na beira Olhinha, cara Ele vai tomar linha ainda Vem cá Isso, garoto Na hélice é mais gostoso Meus amigos Eu tava falando pro Pedrinho Que eu queria um peixe na hélice Pra mostrar pra vocês A gente bateu essa margem aqui Na zara Não bateu nenhum peixe Antes disso aí O Pedrinho falou Vamos subir batendo na hélice Tem que ouvir o guia, né moçada Tem que acreditar Não é à toa Que os caras estão Há anos e anos Há anos Pegando peixe grande aí Ô, garoto Vem cá Rapaziada Que porrada E pra tomar linha Da vara que tá com hélice A gente deixa a fricção Muito apertada Não é fácil E ele tomou linha de cara É um setentão aí Mais gordo, hein Olha que coloração linda Vem, cara Agora já tá na tua hora Vê se não escapa mais Vem, rapaz Aí, garotão Boa, Pedrinho Bugou a cabeça, Pedrinho Falou, solta a câmera Eu vou pulsar Eu também, né, cara Vem de pegar a câmera Eu sou um idiota Aí, galera Coisa linda, hein Mais um belo peixe Aqui na Operação Tayaçu Na hélice Na hélice, cara Na hélice É diferente A gente sempre busca Esse peixe aqui na Amazônia Peixe que bate na hélice Bate com muita vontade É sempre muito emocionante Então, vamos soltar ele aqui Olha só Tanto de peixe ao redor dele Aqui, ó Olha lá, cara Sai de boa Olha lá Quando você quiser Isso É isso aí, pessoal Esse aqui é o embaixador Da peça esportiva Todo o Amazonas aqui Tem um turismo muito forte Devido à preservação Dessa espécie Tá bom? Então, vamos preservar Vamos cuidar Sempre tratar bem o peixe Manusear com cuidado Pra poder dar alegria Pra vocês também aí Tá bom? Vamos lá Filma esse Aí, garoto Eu vi o teu banzeiro, rapaz Muito peixe aqui dentro, pessoal Muito peixe aqui dentro Desse braço Desse lago aqui Esse aqui não é grande Mas a batida foi bonita, hein Vou trazer ele rapidinho aqui Eu acho que é um borboleta, hein Ele é mesmo, ó Vou mostrar pra vocês O famoso borboleta Vem cá Vem cá, cara Esse peixe aqui é violento Se ele tivesse o tamanho do açu Eu ousa dizer que ele ia ser mais brabo que o açu Ia ser mais violento que o açu Por favor Obrigado É um peixe muito voraz Olha aí, ó E muito bonito Eu particularmente acho Ele muito bonito Olha aí, ó Quer ver, ó Olha aí Coloração linda, né? Vem um peixe desse tamanho Deve dar uns 40 cm Dá uma pancada nessa Dessa na superfície Vai lá Vai embora, rapaz Vamos lá O que esse peixe fez? Aí, garoto Galera, o que é a visão do guia, hein O Pedrinho avistou esse peixe de longe Fiz alguns arremessos Fez uma onda, mas não Ai Caralho, Pedrinho Ai, galera Eu vinha falando, ó Fez uma onda E pegou Vamos ver o que aconteceu Só soltou mesmo Ai, galera Acontece Fazer o que? Não é o primeiro Nem o último Perdido É ou não é? Faz parte Só acontece com quem pesca Grande, hein? Grande, hein? Errou de novo Vem, vem, vem Não para, não para Não para Não acredito Ai, ai Errou de novo Eu não acredito Nisso, velho Vem, cara Vem Cacetada, Pedrinho Cacetada, Pedrinho Vem, garotão Vem, garotão Aí, galera Bom dia Muito bom Já começar o dia com peixe legal Vem cá, rapá Vem, pacão Eita Paca brabo Esse peixe Pessoal Esse tamanho de peixe Sai bastante, tá? Sai as marretas Claro, né? É o que a gente vem buscar Mas esse peixe aqui É o que mais diverte Pega muito, tá? Vem cá, rapaz E o paca é brabo, hein? Ó, ó, ó Vem cá, meninão Coloração desse peixe Aqui no negro Eita, bicho Coisa linda, hein? Deu já? Você não é tão grande assim não, cara Aê Sessenteira Brabo Ó, eu nem tirei os alicates ainda Primeiro pontinho Vamos pegar os ali Vem cá, cara Ele tá Pacaçu esse aqui Aí, ó Olha aí que legal Baita peixe Olha que coloração linda aqui do negro Ontem a gente pescou no afluente Padauari E a coloração do peixe é totalmente diferente, galera Muda muito Aí, ó Lindão, hein? Vai lá, já vai pra vida, já Vai, garoto Bom demais Começamos mais uma manhã Aqui nos barcos Tayaçu Entramos num lago aqui do Rio Negro E vamos tentar peixe grande Que esse é o tipo de lugar Onde acontece Isso aí os 80 up Vamos lá Erra mais uma vez Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Eu sabia que tu ia vir, bebê Tu tava aí, né, cara? Tu tava aí, né, cara? Tu demorou, mas tu veio Mas não era tua, eu acho, hein? Será que era ele? Não, né? É, mas na hélice é bonito de ver, viu? Rapaziada, hélice, ela detona o cara Mas vale a pena, cara Toda vez que bate É emocionante demais, velho Por isso que tem gente que só pesca de hélice A vida toda Vem cá, rapazinho Dá pra acreditar? Um peixe de 45 Bater na hélice É muita raiva, hein? Olha aí, quase deu B.O. agora Vai, cara Vamos lá Vem, 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 vem Ô, Pedrinho Pedrinho se afina, velho É brincadeira, cara Ai, meu Deus do céu Raja coração Boa Não é muito grande, não Na verdade é pequeno Mas a lapada foi bonita, bebê Cara do céu Como é que pode, cara? Um paquinho é desse aí, cara Ah, meu Deus do céu Como é que pode, cara? Um paca desse tamanho assustar tanto Vem cá, rapaz Olha só Dá pra acreditar? 35 centímetros Com folga Calma 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 Olha Paquinha, paquinha, paquinha Esse é paquinha mesmo Filhote Vai cá Vai dar susto em outro Caramba, bicho Vem cá Garotão Eeeh Eeeh Garoto Lapada Eita bom, Pedrinho Eeeh, galera Que cacetada na hélice, amigos Nós tivemos um rebojo de um peixe Agorinha há pouco Não sabemos se é o mesmo ou não Esse peixe não brigou ainda Tá bem cravado Não é um peixe grande Mas a cacetada foi Violenta Eeeh, rapaz É, ele deu uma primeira tomada de linha aí Que Eu achei que ele pudesse ser maior, hein Mas eu acho que é um peixe aí que vai Dar um meia cinco, mais ou menos Rapaziada Que lapada Olha o açu aí, ó Caramba, galera Pescaria na hélice Ela deixa você eufórico Porque Toda pancada É forte Peixe nunca Nunca vem devagar na isca Calma, cara Vamos só te mostrar aqui, ó Garoto Olha aí, ó Mais um açu aí Esse aqui vai dar um Um sessentinho aí Coisa linda, hein Pancada pra vocês, tá bom? Vamos já soltar ele aqui, ó Ficou só uma garateia Vem cá, rapaz Aí, ó Vou soltar ele aqui, ó Vou falar pra vocês o seguinte, ó Pessoal A pescaria de hélice Eu vejo muita gente falar assim, ó Ah, eu bati bastante hélice e não peguei nada Galera, a pescaria de hélice Às vezes você vai bater três, quatro, cinco horas durante o dia Pra ter uma, duas ações, tá? Então a pescaria de hélice não é chegar num ponto Bateu Parou Você vai bater E a gente insiste muito no mesmo ponto Por exemplo, aquela ilha ali Mostra ali pra nós, Pedrinho A gente deu pelo menos uns 25 arremessos do lado de cá dela Aí passamos pra cá Só nessa beirada aqui a gente deu mais uns 25 Então não é uma pescaria onde você sai E corre uma lateral toda dessa rapidinho Você insiste várias e várias e várias vezes no mesmo ponto Pra aí, quem sabe, você tem uma ação Porque o peixe demora às vezes pra sair de um ponto Pra ir pro outro pra procurar essa isca Beleza? Vamos lá Olha embaixo Aí Bonita pancada, cara Não é peixe grande, galera Mas a pancada foi bonita, hein? Acho que pegou pelo lado O peixe acompanhou a isca Rapaz, será que é um pouco maior do que eu tô pensando Ou pegou pelo lado mesmo? Ah, pegou por cima, galera Bem que eu vi que o peixe não era muito grande Mas todo esforço na hélice vale a pena Olha aí É, tava fazendo muita força pro teu tamanho, rapaz Galera, um borboleta, olha só Esse peixe, ele é muito forte De... comparado ao tamanho dele Muito agressivo Peixe que bate em qualquer isca De qualquer tamanho Olha aí, ó Um borboleta bonito já, hein? Maior que nós pegamos até agora, inclusive Na hélice até tu vai ser filmado, rapaz O borboleta é um peixe aí que Quando tá nos seus 50 centímetros aí 45 Dá muito trabalho, cara Olha que peixe bonito Show Pequenininho, mas entrou na hélice de 14 centímetros Vai lá Vamos embora Vamos embora Transcrição e Legendas Pedro Negri